e começa agora estudos das obras de Emmanuel um programa que estuda os textos do espírito Emmanuel psicografados por Francisco Cândido Xavier Apresentação Roberto Vitorino Olá amigo ouvinte, amigo ouvinte, olá amigo e amiga seguidor das nossas redes sociais nós estamos iniciando mais um estudo das mensagens do espírito Emmanuel publicadas na coleção Fonte Viva psicografia de Chico Xavier da editora da Federação Espírita Brasileira. Esse nosso programa ele é gravado mas você pode enviar suas perguntas solicitar esclarecimentos, enviar reclamações, sugestões, qualquer contato que você quiser fazer conosco, você pode usar o telefone 21 33 86 1400 ou o whatsapp 21 984 86 7633 ou ainda pelo e-mail estudodeemanuel arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br eu fico aguardando o seu contato e nós estamos aqui à disposição esse nosso programa ele ainda tem uma reprise nos sábados às 23 horas às 11 horas da noite e no nosso site da rádio rio de janeiro nós temos os quatro últimos programas gravados e no youtube no rádio rio de janeiro na playlist nós temos todos os nossos programas gravados então você tem diversas maneiras de consultar e de ouvir né e se precisar consultar novamente os nossos programas eles estão disponíveis a nossa mensagem de hoje ela vem do livro caminho verdade vida é a lição número 43 com o título consultas consultas e na lei nos mandou moisés que tais mulheres sejam apedrejadas tu pois que dizes joão capítulo 8 versículo 5 várias vezes o espírito de má fé cercou o mestre com interrogações aguardando determinadas respostas pelas quais o ridicularizaria a palavra dele porém era sempre firme incontestável cheia de sabor divino referimos-nos ao fato para considerar que semelhantes anotações convidam o discípulo a consultar sempre a sabedoria o gesto e o exemplo do mestre os ensinamentos e atos de jesus constituem lições espontâneas para todas as questões da vida o homem costuma gastar grandes patrimônios financeiros nos inquéritos da inteligência o parecer dos profissionais do direito custa por vezes o preço de angustioso sacrifício jesus porém fornece opiniões decisivas e profundas gratuitamente basta que a alma procure a oração o equilíbrio e a quietude o mestre falar-lhe-á na boa nova da redenção frequentemente surgem casos inesperados problemas de solução difícil não ignora o homem o que os costumes e as tradições mandam resolver de certo modo no entanto é indispensável que o aprendiz do evangelho pergunte no santuário do coração tu porém mestre que me dizes a isto e a resposta não se fará esperar como divina luz no grande silêncio mais uma lição do nosso irmão que ele vai buscar no evangelho de joão esta passagem bastante conhecida em que as pessoas encontram uma mulher em adultério e dizia a lei de moisés que ela deveria ser apedrejada e joão ele nos relata aqui de uma maneira bem interessante até chegar nesse versículo que é o quinto e eu vou ler aqui rapidamente no joão capítulo 8 no versículo 1 jesus porém foi para o monte ao amanhecer ele apareceu novamente no templo onde todo o povo se reuniu ao seu redor e ele se assentou para ensiná-lo os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a jesus mestre esta mulher foi surpreendida em ato de adultério e aí no versículo 5 na lei moisés nos ordena apedrejar tais mulheres e o senhor o que diz ou seja joão registra para nós uma passagem importante porque havia sempre uma tendência a colocar jesus em armadilhas nós como sempre achando que somos mais espertos nos que os outros e colocamos em xeque né logo quem jesus e jesus que já lia o pensamento de todo mundo muito antes deles conseguir se expressar ele já sabia onde eles queriam chegar então na verdade eles que iriam com essa armadilha simplesmente incriminá-lo qualquer que fosse a solução que ele desse iriam colocá-lo numa situação difícil a não segue a lei de moisés ou segue a lei de moisés e manda matar então afinal de contas ele é ou não é o messias e a gente percebe nitidamente aqui essa armadilha e como nós sabemos joão também registra jesus simplesmente fica escrevendo no chão com o dedo e no final ele se levanta e diz se algum de vocês estiver sem pecado seja o primeiro a atirar a pedra nela e aí realmente ele inverteu o processo coloca na mão deles a decisão que eles queriam pronto jesus devolve deixa que eles façam do jeito que eles achavam que deveria ser mas de sã consciência qualquer um de nós tiver que atirar uma pedra em alguém neste momento certamente vão pensar duas vezes será que eu também cometi o mesmo pecado talvez não esse mas eu também sou pecador eu também erro eu cometo erros dia a dia e alguns inconfessáveis todos nós temos os nossos erros morais ainda e aí a gente realmente não vai ter coragem de atirar pedra numa pessoa ou seja não vamos condenar ninguém porque realmente se nós formos julgar nós vamos ver que nós também somos todos condenáveis então eu não posso fazer para o outro aquilo que eu não quero para mim e aí jesus nesse momento deixa cada um deles decida e depois ele pergunta percebe que todo mundo saiu onde estão eles ninguém a condenou e a mulher responde ninguém senhor então ele diz para ela eu também não a condeno agora vá e abandone a sua vida de pecado vai não peques mais não erre mais enfim jesus dando uma nova oportunidade aquela pessoa e cabe sempre que a gente estuda essa parábola é interessante a gente lembrar que a gente ainda continua machista né desde lá daquela época até hoje a adulta era sempre a mulher mas nós os homens também praticamos adultério porque porque ninguém nem pratica adultério sozinho então precisa de um casal né e nesse momento ele coloca realmente em questionamento né e que deu o adúltero poderia perguntar né mas naquela sociedade só condenava a mulher hoje ainda temos muito disso ou seja já se passaram dois mil anos e nós ainda temos tanta coisa para corrigir no nosso dia a dia nas nossas próprias leis nas nossas condutas e o emano ele vem nos destacar aqui que nós devemos consultar sempre o evangelho consultar sempre o modelo de jesus e joão nos registrou aqui mais algumas passagens interessantes nesse capítulo 8 em que ele coloca né que jesus mais à frente falando ao povo aí ele diz eu sou a luz do mundo quem me segue nunca andará em trevas mas terá a luz da vida e isso também causou uma polêmica tremenda né porque porque para os fariseus eles questionaram né você está testemunhando a respeito de si próprio o seu testemunho não é válido isso porque porque na legislação mosaica o testemunho tinha que ser dado por duas pessoas e isso é uma herança até hoje a gente tem né os nossos contratos as nossas documentações sempre pede duas testemunhas então vocês vejam que a lei humana ela continua até hoje muito clara para nós então eu sozinho não posso dar testemunho de mim mesmo né e o os fariseus questionaram jesus e aí jesus mais uma vez com a sua sabedoria ele coloca ainda que o mesmo testemunho em meu favor o meu testemunho é válido pois sei de onde vim e para onde vou mas vocês não sabe de onde onde vim e nem para onde vou vocês julgam por padrões humanos eu não julgo ninguém e mesmo que eu julgue as minhas decisões são verdadeiras porque não estou sozinho eu estou com o pai que me enviou então o próprio testemunho de jesus ele está dizendo não sou só eu que estou falando o pai está falando através de mim ele me enviou então mais à frente o o apóstolo joão ele confirma isso eu testemunho acerca de mim mesmo a minha outra testemunha é o pai que me enviou e aí os fariseus ficaram mais indignados né como esse camarada fala dessa maneira diz que é ele mesmo e o testemunho dele é o pai que pai é esse né e aí eles perguntam onde está o seu pai e aí jesus responde vocês não conhecem nem a mim nem a meu pai se me conhecessem também conheceriam a meu pai e eu entendo que nesse momento fica muito claro para nós aquela ideia da imagem e semelhança né essa aqui é a imagem pura jesus refletia exatamente a vontade do pai até mesmo quando ele queria fazer alguma coisa diferente ou por conta própria ele ia consultar o pai e é quando o emano nos fala da oração como a oração nos conforta e nos coloca em ligação com o pai de tal maneira que realmente o pai possa estar junto de nós e nós junto com o pai é comum a gente ver nos automóveis em vários lugares as pessoas botam assim Deus é fiel é uma passagem evangélica também mas isso nós não temos dúvida Deus é fiel sempre nós é que temos que ser fiéis a Deus e nem sempre nós somos então daí as nossas dificuldades né no momento em que a gente realmente passar a ser fiel a Deus seguir o modelo de Jesus a gente vai errar muito menos até chegar um ponto que nós não erraremos mais vai demorar um pouquinho muitas encarnações ainda mas a gente vai chegar lá e João ainda continua aqui Jesus vai falando porque ele já prevê vocês vão querer me matar e tal e fica nessa conversa e os fariseus são duros né e chega um momento que Jesus diz já no versículo 28 Jesus disse quando vocês levantarem o filho do homem saberão que eu sou e eu nada faço de mim mesmo mas falo exatamente o que o pai me ensinou aquele que me enviou está comigo ele não me deixou sozinho pois sempre faço o que lhe agrada então essa aqui é uma é uma colocação também importante nós nunca estamos sós Deus está sempre presente junto a nós e podemos até dizer está dentro de nós na chama divina que nos colocou na nossa própria consciência então a gente sabe disso a minha saudosa avó que desencarnou aos 94 anos perfeitamente lúcida saudável e foi desencarnar por um resfriado a idade enfraquece e ela desencarnou mas ela sempre dizia onde a gente encontrava vovó se ela está sozinha não estou eu e Deus isso era uma constante na vida dela ela estava sempre em oração estava sempre com Deus e as pessoas ficavam preocupadas e ela sempre dizia fique tranquila eu estou com Deus então Deus está com todos nós mas ela estava com Deus pelo menos ela se esforçava e isso é um ensinamento para todos nós e mais a frente no versículo 31 Jesus fala para aqueles que acreditaram se vocês permanecerem firmes na minha palavra verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade e a verdade vos libertará e essa passagem também ela é muito importante porque a verdade liberta mas o que é a verdade? isso é uma discussão importante da filosofia das religiões cada um de nós acha que tem a sua verdade e a verdade do outro não é a verdadeira a verdade verdadeira é complicado isso mas cada um de nós só percebe uma parte da verdade porque nós ainda não temos a perfeição que Jesus já atingiu então Jesus já está em contato com o Pai permanentemente e ainda assim ele se recolhia para orar mas ele sabia estava fazendo exatamente o que Deus queria e a verdade nos liberta e o testemunho de Paulo de Tarso também é fundamental quando ele diz que o Cristo vive em mim já não sou eu que vive mas é o Cristo que vive em mim e quando Paulo diz isso ele está mostrando para nós que ele já tinha atingido naquele momento uma sintonia tão grande com o Cristo e em consequência com Deus então é interessante que nós colocamos Jesus como um objetivo para nós atingirmos a perfeição que Jesus atingiu mas o caminho para nós chegarmos lá fica difícil a gente imaginar Jesus e querer chegar até Jesus como é que nós vamos fazer isso existe um símbolo interessante que chama-se o farol farol é para nos dar a direção certa direção da luz e esse farol que nós temos é a nossa doutrina doutrina dos espíritos porque ela não é a única mas ela nos esclarece e com isso ela mostra no nosso dia a dia de onde a gente veio e para onde nós vamos isso nos dá uma tranquilidade isso nos dá uma certeza e isso faz com que a gente realmente siga o modelo e quando o Emmanuel ele coloca aqui na página consultas que gerou todo esse nosso estudo até aqui citando a carta de ou melhor o evangelho de João no capítulo 8 nós estamos vendo que o mestre realmente foi interrogado diversas vezes e as pessoas queriam ridicularizar Jesus agora a palavra dele era sempre firme não deixava dúvida incontestável nas palavras do Emmanuel mas cheia de sabor divino então ele não respondia simplesmente da boca para fora ele respondia exatamente aquilo que ele sentia e é por isso que o Emmanuel pega este contexto e passa para nós o Emmanuel está nos orientando a consultar sempre a sabedoria o gesto e o exemplo do mestre então a sabedoria como nós sabemos é o uso do conhecimento para o bem então daí a importância de nós estudarmos cada vez adquirirmos mais conhecimento quanto mais eu conheço mais eu tenho capacidade para tomar decisões pessoais materiais em qualquer circunstância e como eu sigo o modelo de Jesus essa sabedoria é aquele conhecimento do bem porque se eu uso conhecimento para o mal eu não estou sendo sábio e eu vou ter as consequências depois então toda vez que eu uso o meu conhecimento para gerar o bem eu estou sendo sábio e isso é muito comum nos mais idosos porque a experiência traz conhecimento muita gente não pôde estudar não tem conhecimento acabei de falar da minha avó analfabeta mas tinha uma sabedoria que muitas pessoas com muito estudo não conseguiram ter então conhecimento ele vem do estudo e vem da experiência se nós canalizarmos isso para o bem nós estaremos seguindo Jesus e o gesto o gesto de Jesus é sempre um gesto sereno é um gesto de bondade é um gesto de um mestre verdadeiramente que mostra o caminho sem dizer exatamente o caminho ele dá oportunidade a nós de entendermos e colocarmos em prática aquilo que ele está nos mostrando e quando Emmanuel lembra que além da sabedoria e do gesto de Jesus ele fala do exemplo o exemplo do mestre e nós temos um disco também famoso a palavra convence o exemplo arrasta então não adianta a gente falar uma coisa e fazer outra principalmente se formos educadores se formos pais se formos orientadores evangelizadores então não adianta eu pregar tudo muito bonito ter muito conhecimento mas na hora de exemplificar eu exemplifico ao contrário daquilo que a gente está pregando daquilo que nós temos de modelo então o Emmanuel nos lembra os ensinamentos e atos de Jesus são lições espontâneas para todas as questões da vida parece que é só para as questões religiosas mas não a todo momento se a gente parar nós vamos perceber que Jesus vai colocar uma solução para nós e o Emmanuel ainda lembra nós gastamos fortunas com necessidades por exemplo contratamos um um profissional do direito um advogado para resolver coisas se a gente muitas vezes parasse para pensar direitinho não precisava nem ter o litígio não precisava ter a briga não precisava do advogado não precisava nada disso era só ter tolerância era só usar o famoso BIP benevolência indulgência e perdão e aí a gente conseguiria seguir o modelo de Jesus Emmanuel ainda nos coloca as opiniões decisivas e profundas de Jesus são gratuitas e aí ele dá a solução o que que basta apenas procurar a oração então a oração é o elo para que a gente possa nos ligarmos com Deus com Jesus o equilíbrio ou seja se eu estou pendendo muito para um lado emocional eu puxo para o lado racional se for ao contrário estou muito racional eu puxo um pouquinho para o emocional porque a gente precisa do equilíbrio em tudo nas nossas ações e quietude nós precisamos silenciar silenciar nossa mente silenciar tudo a nossa volta tentar se isolar um pouco do mundo para ouvir um mestre que vai nos falar sempre da sua boa nova então é indispensável nas palavras do Emmanuel que o aprendiz do evangelho pergunte no santuário do coração tu porém mestre que me dizes a isto então qualquer que seja a situação como Jesus faria qual seria o modelo qual seria o exemplo que Jesus me daria e a gente vai encontrar a solução de uma maneira muito tranquila muito equilibrada e o Emmanuel conclui aqui e a resposta não se fará esperar como divina luz no grande silêncio ou seja Jesus é a luz do mundo então essa luz ela vai brotar dentro de nós esse esclarecimento vai chegar e a gente vai ter aquele famoso insight aquela intuição que aparece na nossa mente e tudo se resolve Jesus é o nosso modelo e guia e é só seguirmos que a gente vai estar sempre no bom caminho no caminho da sabedoria seguindo o farol da doutrina dos espíritos da doutrina cristã para chegarmos até o Cristo porque ele vai nos conduzir ao Pai certamente nós ficamos por aqui os nossos votos de muita paz a rádio Rio de Janeiro apresentou Estudo das Obras de Emmanuel um programa que estuda os textos do Espírito Emmanuel psicografados por Francisco Cândido Xavier Tchau 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 Tchau